Salvei nosso amigo Vinícius Vem pra cá meu brother, vem pra cá meu brother Salvei Vinícius, quase eu morri, mas eu salvei o Vinícius Tem atadura aqui Vinícius O que o bebê tá fazendo aí Vou atrás Não pega não, pega aqui incar Botei fé nesse squad maravilhoso Salve casco de amulti Beleza mano? Não tenho bala de snipe não Tem um baú aqui manita Não tem bala de snipe Nossa que chacina manito É assim que nós trabalha mano Que chacina Vem aqui quieto Tem um Não tem bala de snipe É mano, eu estou vendo que o squad aqui é pro hein Pro, pro mesmo Já matamos muito aí Vamos ali no caminhão de grupo manito Fica full manito Ali manito, ali manito Oi Vem a casco de amulti Casco de amulti, chega mais casco de amulti, fica full casco de amulti, vem a casco Vem a casco de amulti, venha logo casco de amulti Espera casco de amulti manito, não manito, espera casco de amulti, vem a... Quebra, 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 ele não vem não, ele não quer ficar full Vem a casco, seu filho é de uma mãe Aí, agora sim, agora ficou pro... o time de pro pro aí, mano Agora ficou um time de pro, mano Gente, mano, gente, 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 mano, gente, mano, gente, gente, vamo, vamo, vamo Gente, mano, vem Inimigo, inimigo à vista, inimigo à vista, manito Vinte e quatro, manita Vinte e quatro, manito, 24, manito, 24, manito, vamo, manito, vamos manito, vamo, manito, vamo, manito, mato esse cara, manito, pega esse último manito Matei um manito! Matei um manito! Vamos manito! Vamos manito! 36 manito! 36 manito! Morre um manito! Morre um manito! O cara está salvando um cara que eu tenho medo, falta um manito! Ainda chega! Vai cair! Falei manito! Está morto manito! Está morto manito! Muito manito! O que é isso? Que squad é esse manito? Que squad é esse manito? Falei manito! Falei manito! Falei manito! Falei manito! O outro era Bic Estou indo ajudar vocês mano O outro era Bic O outro era Bic O outro era Bic Tem a cura aqui mano Os caras estão mortos Vambora mano, passei mano Vambora mano, passei mano Vambora mano, passei mano Alguém tem kit aí manito, manito, kit manito, kit manito, kit manito, kit manito Tem não manito, bala não tem não manito Quer o que mano? Só tem um, tem um bala não manito, só tem um bala de doze manito Aqui ó, bala de doze eu tenho muita manito, bala de doze eu tenho muita aí manito Tem não, tem não Você é louco manito, estamos jogando muito manito Manito, estamos regaçando manito Material manito, estou sem material manito Casco de amulti, volta aqui mano, não vai sozinho não Casco de amulti, você estragou nossa squad mano Vamos por cima da montanha, vamos por cima, por cima mano Por cima, por cima aqui ó, por cima Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Eeeeee! Ah! Boobai! Vamos lá. 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 Matei um manito. 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 Matei um manito.